Oi, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer algo diferente do que eu costumo fazer. Vamos lá ver o que é? Então, hoje eu vou mostrar a vocês como que eu fiz uma trilha para evangelizar as crianças no grupinho de oração de crianças e adolescentes aqui na minha igreja, que fica na Serra do Sambém, Rio Bonito, que é a igreja Nossa Senhora Aparecida, Rio de Janeiro. Então, para falar sobre o novo céu e a nova terra que João viu, eu fiz uma dinâmica, preparei o caminho para Jesus, para chegarmos ao céu, o que precisamos fazer? Principalmente, é o perdão, né? É pedir perdão, é perdoar-se, é perdoar. Essa é a principal característica do amor de Deus por nós. Ele sempre está pronto a nos perdoar. E nós também temos que estar com o coração sempre puro, aberto, para receber o nosso irmão, para amar a Jesus e perdoar sempre que for preciso. Porque nós temos sempre a chance de um novo dia. Um novo dia é um novo recomeço. Essa é a nossa chance. Hoje é a nossa chance de recomeçar, de fazer diferente. Então, eu vou explicar agora a vocês o joguinho que eu fiz, a trilha, o caminho para Jesus. Perdão, para chegar ao céu. Esse joguinho você pode jogar na sua casa com a sua família, com seus netos, pode reunir os colegas, os amigos. Ou se trabalhar na igreja com crianças, pode fazer também. É muito bom. Aliás, quem não gosta de brincar, né? E brincar junto com Jesus, aprendendo as coisas do céu, é melhor ainda. Então, eu vou explicar a vocês. Aqui, eu fiz os numerozinhos de 0 a 6, porque eu não vou brincar com o dado. Eu vou brincar com os numerozinhos. Então, antes de começar o jogo, eu vou virar todos os números, vou embaralhar. E a pessoa que vai começar o jogo vai pegar um numerozinho desse. O numerozinho que ela pegar, ela vai andar as casinhas aqui da trilha. Certo? Quem vai começar o jogo, aí você decide se vai se não para o ímpado, mais novo para o mais velho. Aí, cada um decide as suas regras. E aqui, tem o início do jogo, tem as casinhas, né? Aí vai. E por que que eu botei o número 0? Porque se a criança parar nessa casinha aqui, desobedeceu, ela vai responder. A criança ou a pessoa, né? Ela vai responder sim ou não. Depende dela. Se ela desobedeceu e falar que não desobedeceu, ou a Deus ou alguém, aí é com a pessoa. Então, ela vai voltar uma casa e vai esperar. Por quê? Quando ela voltar uma casa, aqui está, orou, avança duas casas. Mas ela vai ter que esperar aqui. Certo? Aí, na próxima jogada dela, se ela tirar o 0, ela tem a chance de ficar aqui e avançar duas casas. Certo? E se ela não desobedeceu, ela não volta uma casa. Ela fala, não, eu não desobedeci, eu obedeci. Então, ela vai ficar aqui, na casa 3, até a próxima jogada. Tá? E aqui vem, ó. Eu já começo aqui com o coração de Jesus, né? Que Jesus quer estar sempre conosco, quer começar a vida conosco. E a gente, quando é criança, nós somos puros de coração. Então, nós começamos a vida sempre com Jesus em nosso coração. E Ele está sempre querendo ficar conosco. Nós é que, às vezes, né? Se afastamos. E vai, o joguinho vai, seguindo, seguindo, até chegar no fim, até chegar ao céu. Mas no número 32, está escrito assim. Ficou triste com Deus. Então, se Ele ficou triste com Deus, quando chegou lá no finalzinho, Ele vai ter que voltar nove casinhas e esperar. Porque Ele tem o quê? Ele tem que, novamente, reconhecer, né? Que Deus é o único salvador. Que mandou o Seu Filho Jesus para nos salvar e salvar o mundo. E quando Ele chegar no fimzinho aqui, número 33, aí sim, Ele chegou no céu para morar com Jesus. Oh, que bom! Que assim seja para todos nós. Mas quando eu fiz esse joguinho da trilha, eu fui fazendo, mas não contei as casinhas. Quando eu cheguei no finalzinho, eu vi o número 33. 33? 33 é a idade de Cristo? Meu Deus! Então, isso é um sinal que, realmente, eu estou no caminho de Deus. Que eu tenho que fazer esse trabalho com as crianças e adolescentes. Eu vou encontrar obstáculos? Vou! Todos nós encontramos obstáculos na nossa vida. Mas temos o quê? Que aprender a superá-los. Como essa trilha aqui. Para chegar até o final desse joguinho, vai ter vários obstáculos. Mas nós vamos superá-los com muita fé em Deus. Fiquem com Deus, espero que gostem e que façam aí, brinquem bastante, aprendendo as coisas de Deus. E também, depois, eu vou mandar as fotos, porque fica melhor para visualizar e se você quiser fazer. O meu está bem simples, tá, gente? Mas é o que eu pude fazer com o tempo que eu tenho hoje. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Obrigada, beijo!